você tá voltando pro vai amor, eu vou te chamar selvagem, tudo bem vai ficar selvagem voltamos Oi amor tudo bom? tudo certo tudo bem a imagem, mas o seu áudio ficou mudo vamos esperar o pessoal entrar um pouquinho pra você terminar a gente também tá acabando o nosso tempo mas enfim, é sempre maravilhoso ouvir dessa galera selvagem e saber o que vocês estão aprontando mas, e eu já queria vamos esperar o pessoal entrar, eu já vou agradecendo esse tempo e essa conexão maravilhosa, né, que a gente gente, eu vou pra Curitiba me formar é o seu por favor, venha e a gente conheceu outra vez o Edu, né que conheceu você pessoalmente mas eu ainda não tive a oportunidade mas eu espero que a gente conheça em breve porque, mas enfim posso só terminar de falar dos nossos planos? sim, pode terminar pode terminar, pode terminar tava esperando o pessoal então, aí pra 2021 por enquanto a gente tá pensando numa convocatória pra artistas de outras partes do Brasil ocuparem a nossa casa que foi esse movimento que aconteceu lá em 2018, né que a gente citou no comecinho da entrevista com os artistas da América Latina e aí a gente quer voltar esse movimento agora em 2021 só que anteriormente lá em 2018 a gente fez ele através de edital só que no ano que vem a gente vai fazer ele de maneira independente, né então no final desse ano a gente vai começar a pensar nessa convocatória que daí vai ser totalmente escrita e pensada e gerida por nós de maneira independente mas lá em 2018 quando rolou essa residência pra artistas da América Latina foi um movimento muito bonito porque foi a primeira vez que a gente viu outras pessoas ocupando e usando a nossa casa como casa então 24 horas por dia durante 20 dias tinham essas dezenas de artistas dormindo criando lá muito legal que demais agora vocês vão fazer vão conseguir a gente quer retomar isso no ano de 2021 então fiquem de olho porque logo vai abrir uma aba de convocatória lá no nosso site mas a gente também divulga aqui nas nossas redes mas enfim 2021, né pós-pandemia aí fora isso vendeu meu bom texto também e eu e o Matheus Matheus Henrique a gente é a gente vai pra destina vocês devem conhecer lógico eu tiro quando é que vocês vêm a gente vai pra destina e aí esse é um dos projetos 2021 também era pra gente ter ido agora em maio acredita? já era pra gente ter se conhecido eu e você mas enfim cancelamos, né? amo vocês vêm pra consultar mas é isso inclusive e isso a gente vai a gente vai pra destina inclusive eu vou só tirar o meu fone que tá com a bateria e já continua a falar peraí foi tá ótimo o que que você ia falar inclusive é que tava falando bateria fraca o telefone oi amor você ia falar inclusive vocês vão fazer o que aqui no Rio? então eu e o Matheus vamos ano que vem pra fazer essa residência na Dispina que foi um projeto que foi aprovado já no ano passado a gente tá em contato a gente tá em contato com a Consuelo faz muitos meses mas infelizmente ele teve que ser adiado, né? mas o projeto 2021 é o principal pra mim e pro Matheus no caso é esse que a gente vai junto pro Rio pra participar desse ciclo da Dispina e aí inclusive essa amostra que eu assino a curadoria junto com o Matheus que se chama Peso Expandido ela só nasceu porque a gente precisava de uma maneira de levantar fundos pra gente poder viajar e aí a gente falou o quê? como a gente gosta pouco de trabalhar a gente falou então vamos fazer cinco edições dessa amostra de arte contemporânea que foi criada por mim e pelo Matheus de maneira totalmente independente a gente ainda tá chegando na metade do orçamento mas a gente tem uma vaquinha aberta que é pra cobrir os gastos da nossa residência na Dispina e eu vou divulgar ela na minha bio pra vocês ou então se o Matheus que tá aí assistindo puder colocar o link da vaquinha aqui agradecida mas é isso amor e outra coisa me manda me manda que eu boto lá todo mundo você tá me ouvindo? nossa eu vou mandar tá vou mandar o clube da Selvati quando for abrindo os documentários e as convocatórias pra gente divulgar aqui no Insta também que tem muito artista amores que entraram agora mandem o coração nos comentários porque se vocês clicam no coraçãozinho aí do lado ele trava a nossa imagem tá 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 carregando a sua imagem mas tô te ouvindo travou a Adri não mandem vocês aqui no Rio em Curitiba amor você me ouve tava travando sua voz voltamos tô ouvindo voltamos não mandem o coração da lateral por favor porque ele trava Léo então eu tava querendo agradecer você e a Selvática mandar um beijão pra você em especial pra trupe toda pra galera toda assistindo aí galera organismo selvagem aí organismo e nos vemos você me manda os links pra gente ir divulgando tudo e vou mandar amor e nos vemos ou em Curitiba ou aqui no Rio tô adorando que vocês vêm pra cá com certeza um beijo muito obrigado com certeza ou você vem ou a gente vai obrigado Adri um beijo pra todo mundo que assistiu Selváticas eu amo vocês demais é e enfim é isso Adri obrigado pela oportunidade acompanhem as outras entrevistas da Adri vão até o dia 3 de julho adorei estar dividindo o espaço com tanta gente que eu admiro de outros espaços e é isso sigam a gente aqui no Instagram me sigam no meu Instagram pessoal que é o Bartix com X no final e enfim espero que todas continuem em segurança e com saúde muito amor pra você Adri um beijo beijo gente